A história da ostra e da borboleta, o coronavírus e eu. Você sabe o que as ostras fazem quando algo que as perturba e irrita entra em suas vidas? Elas usam seus poderes especiais para cobrirem as coisas perturbadoras, com camadas e mais camadas de coisas poderosas, até que elas se tornem pérolas. E você sabe o que a lagarta faz quando ela tem que passar por coisas difíceis e mudanças? Ela fica um tempo consigo mesma dentro do casulho e vira uma borboleta. Nos seus momentos mais difíceis, a lagarta está desenvolvendo suas asas. O coronavírus entrou em nossas vidas, não só na sua, mas na vida de pessoas por todo o mundo. Mas nós podemos fazer o que a ostra faz e transformar isso em uma pérola ou o que a lagarta faz e construir nossas asas. Ter que lidar com coisas nojentas traz vários sentimentos, pensamentos e sensações em nossos corpos. Nós podemos nos sentir sozinhos, assustados, com raiva ou frustrados. Talvez a gente acabe ficando triste porque sentimos falta de nossos amigos e de nossa família. Talvez a gente tenha pensamentos confusos e os nossos corpos fiquem muito tensos. Os sentimentos precisam sair e contar as suas histórias. Você pode desenhar seus sentimentos agora? Agora, vamos escrever ou desenhar os pensamentos que você está tendo? Vamos desenhar os sentimentos e as sensações que você está tendo em seu corpo. Seu corpo se sente mole ou duro, como pedra. Ele se sente leve ou pesado. Vamos ouvir o que seu corpo está dizendo. Quando a gente não se sente bem, a gente pode fazer o que a ostra faz. Nós podemos usar nossos poderes e criar nossas próprias pérolas. Vamos ver como a gente pode usar nossos poderes. Poder 1 Nós podemos usar os poderes do nosso corpo para ficarmos seguros. A gente pode fazer as coisas que vão nos manter longe do coronavírus. Poder 2 Nós podemos visitar nossos sentimentos para ouvir o que suas vozes estão dizendo. Se os nossos sentimentos ficarem muito grandes, muito quentes ou muito frios, nós podemos fazer coisas para esfriá-los ou esquentá-los. Ignorar os sentimentos não nos ajuda. Lembre-se, os sentimentos são mensageiros. E quanto mais nós os ouvimos e falamos sobre eles, melhor nós vamos nos sentir ao longo do tempo. Poder 3 Podemos ser gentis e amorosos com os nossos sentimentos e termos compaixão por eles. Poder 4 Nós podemos visitar nossas necessidades e ver o que vai nos fazer sentir melhor. Nós precisamos de um abraço? Ou de alguém para nos dizer que vai ficar tudo bem? A gente precisa conversar com alguém em quem confiamos? Poder 5 Nós podemos usar o poder da respiração. A respiração pode nos ajudar a acalmar nossas mentes, corações e corpos. Poder 6 A gente pode fazer um casulo como a lagarta e ficarmos um tempo conosco, com as pessoas e com os pets, bem perto da gente. A borboleta nos lembra que nos momentos estranhos e difíceis, a gente pode estar, na verdade, construindo nossas asas. Poder 7 Talvez a gente possa encontrar espaço para nos conectarmos com nosso time de ajudantes. Poder 8 Você pode desenhar ou escrever quem você quer ter em seu time? Uma pessoa, um pet, um amigo, um super-herói ou mais alguém que pareça seguro para ter no seu próprio time? Poder 8 Você pode dançar como gorila enquanto você pensa sobre um momento feliz. Vamos bater as mãos no peito para frente e para trás. Power 10 Você também pode encontrar um lugar onde se sinta feliz e seguro. Você pode desenhar esse lugar? Quando ele estiver aí com você, vamos bater nossos pés enquanto marchamos juntos. Power 11 Nós podemos cantar, podemos falar, podemos dançar ou podemos pular. Power 12 Podemos nos conectar pelos nossos corações. Tudo o que a gente tem que fazer é imaginar uma corda longa e especial, que vai do seu coração até os corações de quem nós amamos. Porque o maior poder que a gente tem é o poder de amar a nós mesmos e amar aqueles que estão ao nosso redor. Em vários lugares por todo o mundo, não podemos tocar uns aos outros ou estarmos próximos dos nossos amigos e família. Mas nós podemos carregá-los e estar muito próximos deles em nossos corações. Lembre-se, nós somos cheios de poderes especiais por dentro. Nós não estamos sozinhos. Nós podemos nos juntar e usar todos os nossos poderes como um só. Construir nossas asas e criar várias pérolas juntos. Agora vamos criar a música da ostra e da borboleta. Nós podemos convidar todos os nossos sentimentos, porque mesmo quando estamos tristes e com medo, nós ainda podemos cantar juntos. Lembre-se, você não está sozinho. Estamos todos juntos nisso. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma